Olá pessoal, nós aqui da PolySolution hoje iremos mostrar para vocês, dar sequência de uma forma até exaustiva na aplicação deste perfil, perfil PC5038, de base regulável ajustável. Olha aí, ele regula o ângulo de inclinação da sua cobertura, do seu perfil que está descendo. Então, dessa forma, PC5038, por que 5038? Ela adapta ao 50 e ao 38, que seria uma possibilidade. Então, qualquer perfil de base 50, 38 e até mais, se você tiver uma viga aí com 3 polegadas, 4, não tem problema. Você vai fixar com parafuso sem problema nenhum. Então, está aí, você regula o ângulo de inclinação e, dessa forma, você vai parafusar aqui por baixo, né? Então, vamos até mostrar aí novamente, parafusando, mostrando para você como é que funciona, né? E, dessa forma, você, então, vai entender perfeitamente. Então, está aqui uma imagem clara, perfil 50 por 50, depois o resolve, perfil que está descendo e o rufo depois. Então, é de uma forma muito clara. Então, está aqui. Por que ele resolve? Ele resolve esse problema aqui, ó. Um perfil quadrado com o outro, um não conversa com o outro. Você tem que colocar cantoneira na lateral, furar o parafuso, enfiar o parafuso por dentro. Você que é do mercado sabe o que eu estou falando, né? E, dessa forma aqui, eu crio uma estrutura para receber este perfil, que é o perfil, que é a coluna que está descendo, né? O perfil de apoio. Então, está aí. Uma vez que eu fixei uma parte na outra, está ali o parafuso mostrando ali como é que foi feito, né? Dessa forma. Então, você pode entender perfeitamente como é que foi feito. Então, está aí. Então, tem um ângulo de 10 graus, você tem um ângulo de 15 graus, né? A inclinação é 5%, é 10%. Então, você verifica. Qualquer ângulo que você tiver, este perfil te ajusta e resolve o problema de uma vez por todas na parede, né? Então, às vezes você está aí em Brasília, você está aí no Mato Grosso, está no Maranhão, pede para a PoliSolution e nós mandamos. Na parte de baixo, do lado esquerdo aqui, a calha. Então, temos uma calha de 3 polegadas e uma de 4 polegadas. E no lado direito, o conjunto da parede. Nós podemos colocar calha do lado esquerdo e calha do lado direito. É uma solução maravilhosa também, que, digamos, ela tem um outro formato, né? Tem um outro formato de solução, mas também é outra solução que a PoliSolution oferece. Aqui é um pequeno videozinho mostrando para você, calha o conjunto de apoio no lado direito, né? Pode ser uma telha clique, pode ser uma chapa alveolar, uma chapa compacta, pode ser vidro, né? Qualquer que seja. Então, está aqui. Um perfilzinho, né? Ali é 50 por 50. O nosso perfil resolve 50 por 38. E assim está o conjunto aí, até o rufo na parte de cima, né? Então, você aí que está procurando fazer a sua cobertura, você está numa região distante, às vezes você não tem um profissional na sua cidade, às vezes o profissional da sua cidade só trabalha com ferro, com metalom e você quer 100% alumínio, né? Então, está aí. Este perfil está aí, uma demonstração muito bacana, muito fácil de você entender como é que é isso, né? Ele é um perfil que a gente diz um perfil mágico, um perfil resolve, né? Porque ele resolve o problema de inclinação, ele resolve o problema de fixação, resolve o problema de vedação na parede, ele resolve vários problemas ao mesmo tempo, né? E uma vez que você tem estes perfis instalados na sua parede de um lado e do outro a calha, você tem aí a sua montagem, né? Eu estou colocando calha de um lado, mas daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, nós iremos mostrar também a solução onde você não tem calha dos dois lados, nem de um lado nem do outro, né? Então, nós vamos mostrar isso aí para você também. Bem, então, o objetivo nosso aqui hoje é fazer com que a gente consolide, né? Esse conceito do produto, né? De como a gente pode aplicar esse produto na vida prática aí nossa, né? Então, está aí. Está aqui, nós estamos mostrando aqui. Aqui são perfis, esse perfil que une a parte de cima, mas o perfil conector, o de alumínio, né? Esse perfil aqui quadradinho de 30 milímetros aqui que desce, né? Com o multipainel, né? Então, está aí. A solução está dada, é uma solução muito bacana, né? É uma solução limpa, né? Vamos dizer assim, é clean, né? Então, você olha por baixo da cobertura e você fala, nossa, mas cadê os, como se diz assim, os ajustes, né? Aquelas coisas todas que são necessárias aí quando você não tem uma solução pré-pronta, né? Então, a polissoluxa, ela traz aí para vocês esse tipo de solução, né? Então, aqui você tem uma situação já daquelas que eu falei. Embaixo você não tem calha, né? Então, embaixo você não tem calha. E você tem uma situação bem interessante aqui, que é o perfil do meio, né? Então, o perfil nosso do meio aqui, no caso, ele está também com o nosso perfil 5038, né? Que é o perfil resolve também para resolver o problema de inclinação dessa peça, né? Então, está aqui mostrando para você como é que funciona esse perfil. Então, você tem uma barra, você vai colocar o nosso perfil PC5038, é este aqui, ó. Este, esta base aqui, tá? Entendeu? Nós vamos parafusar e depois nós vamos colocar o pivô, esse pivô que vai em cima ali, ó. Está vendo aqui, ó, né? Só firmar o pulso aí que ele consegue encaixar. Então, está ali, ó. Encaixou, né? E uma vez que você já tem esse perfil encaixado, né? Entendeu? Ali, então você tem a regulagem do ângulo tanto para cima quanto para baixo, né? Então, você vai lá na parede ou você vai na parte de baixo e você coloca. Então, está aqui. Você tem uma cobertura, né? Muito claramente você vendo. Ela tem um ângulo de inclinação. O policarbonato, a inclinação mínima é de 10%. Então, você tem 2 metros, 20 centímetros. Você tem 3 metros, 30 centímetros, né? E assim por diante. Então, você tem que ter inclinação. E como você resolve esse problema da inclinação? Essa é a proposta do perfil PC5038 da PoliSolution, né? Que ele resolve o problema da inclinação. Como você fixar o perfil que está descendo, né? Olhando assim, de lado você está vendo que você tem uma inclinação. E aí, o Vigacalha, quando é o caso, ele ajusta, que ele é um pivô regulável, juntamente com a parte de cima. Então, vamos mostrar aqui um cliente nosso, né? Que trabalha com madeira. Então, ele nos pediu para fazer uma demonstração de como poderia utilizar o nosso perfil, né? Em situações adversas, diferente do que você está vendo aqui. Então, aqui nós colocamos a situação do perfil curva. A PoliSolution tem uma calandra, entrega o perfil curvado, calandrado para você. E aí, o que que acontece? Quando você chega na lateral, você teria que soldar, você teria que fazer todo aquele esquema que você já conhece através de um serralheiro, né? Um especialista em solda, tal e etc. E dessa forma aqui, você apenas com parafusos. Você vai parafusar o meu perfil base regulável na sua estrutura de madeira. Pode parafusar na madeira, no metalônio, no alumínio. Pode parafusar no que você quiser. Em cima de uma parede, né? E dessa forma, então, você vai ter, né? Então, você terá este perfil recebendo o perfil que está chegando. Então, qualquer que seja o ângulo. É um grau 2, 10, 15, 20, né? Qualquer ângulo ele vai regular. Uma vez que você ajustou o ângulo de inclinação, Então, você faz, você parafusa, né? Pela parte, pela parte de baixo, né? Entendeu? Por dentro, ou se você quiser posicionar o perfil mais para a parte de fora, você parafusa por fora, né? Então, tá aí. E outra coisa, você olhando por dentro, esse pivô, então, ele faz uma saia, ele esconde qualquer imperfeição de, né? De onde está descendo a chapa, qualquer coisa de corte que você fez, né? Aqui, nós estamos associando o perfil PC5512, da polisolúrgica, o PC, o perfil estrutural, né? Esse perfil pode ser colocado reto ou curvo. Temos também a máquina para curvar este perfil, né? Então, tá aí, uma sequência de coberturas de madeira, né? Seja com chapa compacta, seja com chapa alveolar, né? E desta forma aí, você vai vendo as possibilidades, né? Isso é muito importante. A PoliSolution traz para você, né? Soluções que no dia a dia você não tinha pensado ainda, né? Não tinha pensado aonde encontrar um perfil de alumínio que fosse bacana, bonito, bem acabado. Então, tá aí, com toda a sua característica, as suas vantagens e benefícios desse produto, você terá um custo-benefício para a sua obra muito bom. Porque você mesmo vai poder instalar, contratar aí um carpinteiro, um pedreiro, um serralheiro, né? E você, profissional também do mercado de serralheria, né? Consulte a PoliSolution que temos preços especiais para profissionais também, tá? Então, a PoliSolution trabalha com o serralheiro, trabalhamos com o cliente final, temos uma política muito bacana para cada cliente, né? Então, contacte a gente e teremos o máximo prazer em atendê-los, né? Então, tá aí. Mais uma vez, a gente vamos finalizar já esta apresentação aí, em que a gente espera ter consolidado este conceito aí, né? Da parte de inclinação na parede e não esquecendo do rufo, né? Na parte de cima. Então, isso é fundamental. A PoliSolution também tem o rufo, né? De alumínio, né? Já é regulável também. Ele tem uma parte arqueada, né? Do perfil, né? E essa parte aí serve para regular também o ângulo, né? Então, retornando aqui, o conceito da PoliSolution é esse, né? Apresentar produtos, né? Dessa forma. Esse perfil do meio, olha só. O pessoal do vidro tem muito esse problema. Que o perfil do meio tem que estar reto, vertical. E como que você resolve o problema do perfil que está descendo? Está aqui, ó. Então, a solução para o vidro também. O pessoal do vidro tem muito essa situação aí, né? Então, muito bem. Então, você entra aí no meu canal do YouTube, né? Aí no YouTube barra PoliSolution 2010. E inscreva-se aí. Dá o seu like aí. Coloque o seu comentário aqui embaixo. Coloque algum assunto que você queira que a gente trate, né? Sobre essa parte de cobertura, de parede, de fixação e etc, né? Então, está aí que já agora com sete placas, já oito, né? Como ficou essa cobertura da PoliSolution? Como é que ficou o aspecto visual? Olha só. Você não vê parafuso, não vê nada. É um negócio espetacular, né? Então, dessa forma aí, a gente agora apresenta aí, olhando aqui de lado, lateralmente aqui, né? Você pode observar aí como foi feita essa solução, né? Então, assim, muito cli, né? Que a gente fala cli, limpo, né? Vamos dizer, sem quebrar parede, sem solda, sem nada, né? Olha aí, limpo, né? Aqui está com alumínio natural, né? Mas nós podemos mandar pintar para você em pintura. O branco epóxi já é padrão, né? Mas pode pintar também. Você quer marrom, você quer preto, dependendo da cor que você quiser, nós temos essa solução para você, tá bom? Então, está aí, meu amigo. Você que está procurando aí uma solução prática, né? Esse sistema aqui é com multipainel a cada 60 centímetros, mas poderia ser com a telha clique, poderia ser com o perfil estrutural nosso também, o 5512, né? Então, assim, nós temos uma série de soluções. Basta você passar para a gente o quanto você quer investir, qual o produto, né? Que cor que você quer, qual é a medida, é 2 por 6, é 1,5 por 9, é... Então, essa situação de corredor lateral tem em tudo enquanto é canto do Brasil. Basta você ter um corredor lateral e a chuva descendo ali e você tem algo para resolver, né? Então, vem aí, pessoal, para a PoliSolution e nós teremos o máximo prazer em atendê-los, né? Então, está aí. Está o nosso endereço aí do YouTube aí embaixo, o endereço da PoliSolution, nosso site. Liga para cá, faça a sua encomenda e teremos o máximo prazer em atendê-los. De Curitiba, cortamos na medida certa, temos máquina de corte de perfis, de chapas e despachamos para qualquer parte do Brasil, né? Estamos aqui em Curitiba, temos um departamento técnico também, temos uma calandra, uma máquina que curva os perfis também. Encomende, faça a sua encomenda, mande o seu projeto, fotos do local e teremos o máximo prazer em atendê-los. Abraço!